Na noite Ipanema. Espaço Consumidor, apoio Procon Municipal de Sorocaba. Parabéns pela vinheta, viu, Luizinho Rodrigues? Tá chique, hein, garoto? Vamos lá, dez horas e vinte e nove minutos, segunda feira, é dia de Espaço Consumidor, quem tá sempre com a gente nos brindando com a presença e a participação e o conhecimento é ele, o José Antônio de Oliveira Júnior, conhecido como Magrão, ele que é do setor de fiscalização do Procon Municipal de Sorocaba. Muito boa noite, Magrão, tudo bem? Agora sim, estamos conectados. Agora melhor, com qualidade. Magrão, seguinte, segunda feira é dia da gente tirar algumas dúvidas, entrar em algumas polêmicas, algumas divididas, sempre pra saber qual é a obrigação ou não do prestador de serviço, quais são os direitos do consumidor. É, a gente questiona hoje sobre aquela famigerada taxa de conveniência, pra quem não sabe, os sites de venda de ingressos, é, entradas, pra shows, eventos esportivos, tá chegando a Copa do Mundo aí, tudo mais, eles cobram, além do valor venal do ingresso, né, além do valor dele, cobram uma taxinha, que muitas vezes essa taxinha, modesta, é 20%, 25%, 30% do valor do ingresso. Por exemplo, no Lollapalooza, o ingresso era R$ 200,00 e mais 40 mangos pra essa taxa de conveniência. Isso é legítimo, Magrão? Tira essa dúvida pra gente. É legítimo sim, Tiago, ele pode ser cobrado porque é uma prestação de serviço. O que não pode se confundir é que seja um percentual em cima do valor do ingresso, tá, porque às vezes o ingresso é vendido antecipadamente a um determinado valor, determinado ponto de venda, outro valor. A conveniência é um serviço, então ela tem que ter um valor fixo, independente da época em que tá sendo vendido. Então ele pode ser cobrado e ele tem que oferecer uma conveniência ao consumidor, né? Entregar em casa, o consumidor não vai pegar fila na hora de chegar no evento, porque se for só cobrada a taxa de conveniência, mas o consumidor tiver que tirar lá no local do evento, ou se tiver que buscar um ponto de venda, acaba não sendo conveniência nenhuma. Mas é o que acontece. É, na verdade sobre o preço, então, vamos só dar um exemplo. Se o ingresso é... Não tem percentual sobre o preço, é um valor sobre taxa de conveniência. Se o ingresso é cem reais e a taxa, vamos supor, trinta reais, vai chegando perto da data, o ingresso sobe pra duzentos, a taxa tem que continuar... A taxa tem que continuar a ser trinta. Ok. Exato, é uma prestação de serviço à parte, é uma conveniência que ele tá te oferecendo, esse valor tem que ser fixo. Legal. Vamos lá, próximo assunto. É, e os dez por cento de atendimento no serviço de restaurante? Do garçom, você tá dizendo? Isso. Então, é, a própria natureza diz que isso é uma gorjeta, não é? E ela é opcional. Por que ela é opcional? Porque o garçom, ele é funcionário do estabelecimento. Aí, ele presta um bom serviço ao consumidor e tal, então, ele pode ser oferecido, ofertado, antecipadamente, isso tem que tá descrito no cardápio, e tem que ter a opção do consumidor querer pagar ou não. Lembrando que o funcionário é funcionário do estabelecimento. O consumidor pode concordar em cobrar. O que, o que não pode acontecer, ele ser somado junto com a conta, sem tá destacado, e se tiver cover artístico, por exemplo, por causa de uma atração musical, por exemplo, esse, esse, essa gorjeta do garçom não pode estar somado ao valor do cover artístico. Que acontece também, né? Acontece também, então tem que ficar esperto. É, se tiver entrada, é o valor da entrada, não pode ser cobrado esses dez por cento no valor da entrada, se tiver um cover artístico, ele tem que tá destacado, e essa gorjeta não pode estar, é, sobre esse cover artístico, e na verdade é sobre o serviço, então é sobre os produtos que aquele garçom leva até a mesa do consumidor, lembrando que é sempre opcional, não pode ser obrigatório. Então, se a pessoa falar, eu não vou pagar os dez por cento? Sem crise nenhuma, estabelecimento não pode adotar nenhuma postura vexatória, nem constrangedora, nem nada, fica a critério do consumidor em querer pagar ou não? Tá certo, tá certo. Com relação a taxa de entrega pra serviços de delivery, por exemplo, vou pedir uma pizza, a pista é, uma pista não, uma pizza, uma pizza, é que eu tô meio resfriadinho, uma pizza, vinte reais, aí a taxa é mais cinco reais, isso é legítimo? É legítimo porque a gente equipara ela à taxa de conveniência. Tá. Ele tem uma taxa fixa e ele diz, olha, pra eu entregar na tua casa eu cobro dois reais, cinco reais, seja lá qual é o valor, mas voltamos a todas, toda semana a gente volta nisso, a informação prévia, o consumidor tem que ter essa informação antes de contratar, se ele tiver ciente e ele concordar, é legítimo, porque não pode ser embutido sem que o consumidor saiba. Legal. Bacana, bacana. Eu queria tirar uma outra dúvida, que é o seguinte, hoje eu vi uma matéria falando sobre os valores de passagem aérea na época da Copa. Tá. E aí diz o seguinte, o voo Rio-São Paulo na Copa já custa quase o mesmo que ir pra Nova Iorque. E aí tem uma tabela que compara os voos que estão custando hoje cerca de trezentos e vinte reais, na época da Copa eles estão em média um e oitocentos. Tá. Então é um aumento... De seiscentos por cento. Não, é. Seiscentos por cento. E aí, por exemplo, na TAM, vou dar o exemplo que tá aqui na matéria, na TAM, tá dois mil setecentos e quarenta e três reais. Pra ir pra o Rio? É, Congonha, Santos Dumont. E de volta. Nossa. Na Avianca, dois mil novecentos e vinte e três reais. E aí eles fazem uma comparação assim, pra ir pra Nova Iorque você gasta dois e setecentos. Pra Londres, dois e novecentos. Pra Curaçal no Caribe, um e novecentos, Buenos Aires, novecentos, tudo saindo do mesmo... Do mesmo aeroporto. Do mesmo ponto, né? Que é São Paulo. Então eu queria saber sobre isso, se é, se é legítima essa cobrança tão absurdamente exagerada. É, na verdade estão havendo algumas especulações, na verdade, não é? Até por parte das companhias aéreas. Há um acompanhamento por parte dos órgãos de defesa do consumidor, pra verificar junto a ANAC, né? Que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Pra ver, assim, qual é a justificativa desse aumento das passagens aéreas. Sendo que em nada aumenta ou não há nenhum benefício maior haja vista a Copa, né? Tem a Copa, você vai pagar o ingresso, você tem... Mas qual é a justificativa pro aumento? É, eles não tão fazendo mais no combustível, né? Aliás, existe outro lado da moeda. Muito mais se voará nessa época. Então haverá uma procura muito maior nessa época. Então estamos questionando sim qual é a justificativa desse aumento. Portanto, está numa fase preliminar de investigação e assim que tivermos alguma notícia, isso será divulgada na imprensa como um todo, porque isso atinge não só o Brasil internacional, porque de repente a pessoa vem dos Estados Unidos pra cá, ou da Europa, de qualquer lugar pro mundo, do mundo pra cá, e ele vai pagar essa nova taxa, às vezes pra ir de São Paulo pro Rio, pra ir de São Paulo pra Recife, a cidade-sede da Copa. Então tá havendo um acompanhamento sim muito próximo, isso é uma questão que tá sendo discutida no sistema nacional, pra ver qual é a justificativa e se realmente será praticado esse valor. Estão sendo anunciados, pessoas que estão comprando antecipado, então já tá havendo a reclamação. Pela lógica aqui que tá divulgando, compensa sair de Congonhas e pra Buenos Aires e de Buenos Aires e pro Rio. Sai mais barato do que ir de aqui direto pro Rio. Tem todo aquele apelo da Copa do Mundo, né? Sim, sim. É assim, existe um acordo também internacional em relação da vinda da Copa pra cá, que a gente dá qualquer informação mais concreta, seria um pouco prematuro. Precisamos de informação do governo pra saber primeiro o que foi decidido em nível institucional e governamental, pra depois a gente saber se as companhias aéreas estão extrapolando aquilo que foi determinado pelo governo. Então está em fase de investigação. Maravilha, maravilha. Aliás, assim, Tiago, desculpe cortando, mas acho que até poderia ser uma próxima matéria, mais próxima a Copa, pra gente estar dando essa informação referente ao valor das tarifas aéreas aí. Maravilha. Cris Paiva tem pergunta do Diniz, é isso? É, não. O Diniz mandou um comentário dizendo o seguinte, que no show do U2 em São Paulo, o táxi cobrava 250 reais uma corrida de 10 quilômetros. É. Mas isso é roubo, né? Isso é. É, assim, a gente vive hoje num país democrático e livre da livre concorrência. Então, acaba favorecendo essa exploração. E não é só o táxi, às vezes pra você estacionar seu carro num show, você paga quase o valor do ingresso. É verdade, com certeza. Então, como não há um tabelamento, há um, acaba ocorrendo um certo exagero na hora da prestação desses serviços, só que, olha, infelizmente nós não recebemos nenhum tipo de reclamação a respeito. Quando a gente começa a ser provocado, os órgãos de defesa do consumidor, principalmente, a gente começa a monitorar isso e age junto ao setor público, não é? As empresas que autorizam o funcionamento dos táxis, estacionamento, chama junto pra gente poder falar, olha, vamos pensar no consumidor aí, ele não pode ser tão explorado, mas num primeiro momento, como é livre concorrência, os valores estão liberados, a prática acaba sendo corriqueira, vamos dizer. Então, tem que denunciar. Perfeito, perfeito. Magrão, obrigado, viu, cara? Muito obrigado a você, Tiago. Até segunda. Valeu, e gostou da sua vinheta? Pois é, rapaz, ficou chique, hein? Ficou bem legal, viu? Bacana, bacana. Parabéns. Bom, parabéns pra você por esse quadro maravilhoso, toda segunda-feira, José Antônio de Oliveira Júnior, o magrão. Se não gostar, pode reclamar, lá no Procon. Valeu, obrigado. Agora, dez e quarenta e um, no oferecimento de Burgmann, Prazer e Cerveja e também Viação Cometa, compre antecipadas suas passagens pelo viaçãocometa.com.br, vamos de som, daqui a pouco, tem mais na Noite Ipanema pra vocês.